A verdade, queridos, é que a maior segurança para você estar falando em línguas do Espírito e não da carne, a maior segurança é estar fazendo pela fé. Porque tudo que é feito pela fé é o que agrada a Deus. Fora isso, fora a fé, fora a certeza, fora a convicção, que outra prova, que outra coisa poderia provar para você que as línguas que você fala é do Espírito? Ah, eu sei que as minhas línguas são do Espírito, porque quando eu falei, eu senti um pouco e foi sobrenatural. E se fosse só emoção? Quem te garante que não foi só emoção? Não, mas eu não tive controle, o Espírito me tomou. Quem te garante que não foi um demônio? Não, mas eu caí. Quem garante que não foi o diabo? Então, perceba, sempre haverá motivo para duvidar. Se você procurar um motivo para duvidar, você vai achar. Se você não sente nada, Ah, eu acho que não é de Deus, porque eu não senti nada. Se você chora, Ah, então é de Deus, porque eu chorei. Mas aí tem gente que chora, Baba, treme, Cai, rola, e depois fala assim, Ah, mas isso foi só emoção. Então, no fim das contas, o que importa é se você crer. Como eu sei que as línguas que eu falo são do Espírito? Porque eu creio que são do Espírito. Eu não abro a boca, deixa eu ver se é do Espírito. Eu abro a boca crendo que eu vou falar as línguas do Espírito. E porque eu creio, eu experimento. A Bíblia não diz, esses sinais seguirão os que sentem. A Bíblia diz, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, falarão novas línguas. Eu posso falar em línguas em nome dele. Eu estou autorizado. Aí depois vem os resultados. Os outros dons começam a operar na sua vida. A unção começa a aumentar na sua vida. Circunstâncias. Deus começa a mover a sua vida para uma direção totalmente contrária de onde você estava. Os frutos vêm com o tempo, mas veja bem. Os frutos vêm como recompensa da minha fé. A fé tem que vir primeiro. Eu sempre começo a falar em língua sem sentir nada. porque eu sou um homem espiritual, eu não sou um homem emocional. Eu tenho emoções. Adoro, gosto muito quando as minhas emoções são tocadas pela presença de Deus. Mas eu não vou depender delas para fazer algo que a Bíblia me manda fazer. Orai em todo o tempo no Espírito.